Amigos, se você trabalha com ar inverte, fica atento a esse vídeo, pois eu vou mostrar todos os detalhes de uma loja que faz reparo em placa de ar-condicionado inverte. E aqui você também vai ter muitas dicas sobre como fazer o diagnóstico e como saber realmente se precisa retirar a placa para levar para uma loja em reparo, ou se você mesmo pode fazer os primeiros consertos. Eu estou aqui direto de São Vicente, na loja Decoa Eletrônica, para mostrar esses detalhes, beleza? Então vamos entrar aqui na loja e ver como se faz o reparo nas placas. Essa aqui é a proprietária, a Dona Ceila. Tudo bom, Dona Ceila? Bom dia. Posso falar ali com o seu Ernesto para ver como é que é o processo? Pode, pode. A vontade, pode entrar aí. Então aqui, além de reparo de placas, também vende diversos acessórios. Pronto, ó. Dá uma placa aqui para ser entregue. Isso aqui é uma placa, Ceila, de qual equipamento? Isso está indo uma grid 33 mil. Ó, grid 33 mil BTUs. Inverte. Inverte, claro, né? Com a convencional, a gente mesmo dá um jeito. Vamos dar um pulinho ali agora no laboratório, onde tudo acontece. Ó, já tem alguns amigos refrigeristas ali. Boa tarde, boa tarde. Ó, bom dia. Bom dia, seu Ernesto. Tudo bom? Bom dia. Bem, esse aqui é o laboratório. Bom dia, seja bem-vindo. Seu Ernesto, eu estou fazendo aqui um vídeo para mostrar aos refrigeristas como é o processo. Tanto de reparo, como também dicas para que ele saiba quando realmente precisa trazer a placa para cá. Qual o processo aqui na hora de o senhor receber uma placa de um cliente? Chegou ali, a Ceila recebe, né? E depois? Sim, dá a entrada. Deu a entrada na placa, aqui, ela vem aqui, ó. Para uma pilha para orçamento. Nossa, essa pilha está cheia. Então, isso aqui tudo é orçamento? Tudo é orçamento. É feito uma ordem de serviço. É colocado aqui para ir ficar aguardando a vez de eu conseguir chegar. Aí, chegou na vez pelo número, né? A gente segue uma fila, né? Tudo tem a numeração. A gente traz para cá, para botar na bancada para trabalhar. Hoje, o senhor tem mais ou menos umas quantas placas aqui da fila esperando para... Entre 30 e 40 placas para orçar hoje. Hoje? Então, chega em média, quantas placas por dia? Olha, quando está no alto verão, 15, 16 placas aí é uma média natural. Então, eu vou ser breve no vídeo porque o senhor tem muito serviço hoje. Bastante. Bastante. Aí, veio para cá, faz o orçamento, terminou de orçar, vem para o lado de cá. Aí, para cá, vem aguardar. Essa quantidade aqui está aguardando a aprovação do cliente. Aguardando a aprovação, tem mais ou menos umas quantas placas aqui? Tem quase umas 100, né, senhor? Ah, tem 100 se não estiver passando, aguardando a aprovação. Tem bastante. Um refrigerista que vai trazer, que se depara com um defeito no campo, como é que ele faz realmente a decisão se precisa ou não retirar a placa? Os refrigeristas têm dificuldade de saber se o problema é na placa ou é no equipamento? Tem, de maneira geral tem, de maneira geral tem. Aqui, como eu já trabalho há alguns anos e a gente já tem essa clientela dos instaladores, eles já são cativos, né, são costumeiros da gente. E então, eles já sabem que a gente já criou um esquema assim. Você chegou lá no campo, você faz toda a identificação da parte mecânica. Então, a parte mecânica, a refrigeração, você observa tudo, os periféricos estão tudo bons, você não está constatando problema nenhum. Aí você passa a suspeitar. Se você não tem nenhum conhecimento do inverter, você passa a suspeitar da placa. E aí pode até ligar para mim, o pessoal telefona para cá e a gente conversa, vê pelo código de erro e pelas observações que já foram feitas no local e a gente constata, realmente é placa. Aí retira, traz para cá. Deixa eu pedir uma ajuda aqui para o amigo gravar para mim? Enquanto a gente... Olha aqui. Isso. Então, vamos lá. Então, o técnico primeiro, ele tem que saber, dar um diagnóstico para eliminar se é dos periféricos, né? Sem dúvida. Então, ele tem que saber medir sensor de temperatura, ele tem que saber medir se... Motor BLDC. Motor BLDC e compressor. Então, no mínimo, olha só técnico, no mínimo você precisa saber testar um compressor, não é teste direto, tá? Ar-condicionado inverter. É medir ali a resistência das bobinas, verificar se fuga para cá, caça. Verificar motor BLDC, saber testar o motor BLDC e os sensores. Sabendo isso e lembrando de outra coisa, saber fazer o teste de comunicação. Sim. Não é porque muitas das vezes ele pode achar que é a placa e é o cabeamento. Muito comum, né? Muito comum. Hoje em dia, a gente tem tido muito problema de cabo e aí derruba do cavalo. Mas a placa sempre, ela está dando erro de comunicação, ela informa, né? Tem código de erro, né? Então, a máquina está informando. E aí, para você fazer uma verificação, é simples, né? Cabo, é continuidade, até substituição do cabo, né? Em alguns casos, né? Para você verificar realmente se permanece o código de erro de comunicação, aí a gente já recai com suspeita na placa, né? O senhor que está o tempo inteiro fazendo reparo em placas, a grande maioria de incidência de problema nas placas são originados por problemas mecânicos, problema relacionado a um mau serviço do próprio técnico ou relacionado à parte elétrica. Aqui na minha região, o grande problema é a oxidação, né? Oxidação aqui, próximo à praia, mar. Litoral. E aí, o que acontece? O cliente não tem o hábito da manutenção preventiva, né? De tempo em tempo. E aí, eu costumo falar, ele acha que é igual televisão. Coloca o ar-condicionado lá e só vai chamar o técnico o dia que der defeito. Aí, o senhor falou na manutenção preventiva. A manutenção preventiva, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em lavar o condensador, lavar o evaporador. No caso, existe algum procedimento de manutenção na placa, por exemplo, algum tipo de limpa-contato, alguma coisa que pode fazer nesse processo? Pode, pode e deve. Primeiro, a sujeira mais grossa, pesada, você vai limpar com aspirador, com soprador, né? Um compressor, pincel e tal. E uma limpeza mais fina, você pode executar com álcool isopropílico. Álcool isopropílico. Álcool isopropílico, que é bastante apropriado na eletrônica. E a pasta térmica, senhor Ernesto, de quanto tem alguma periodicidade de troca da pasta térmica do IPM? Varia muito do tamanho da máquina e da condição de uso, mas é importante. A pasta térmica, com a caloria, com o tempo, ela acaba ressecando, ela acaba empedrando, endurecendo, e aí ela não faz a transferência do calor, que é a função dela. É ajudar na transferência do calor da placa, da peça, do componente, para o dissipador. Essa manutenção, ela pode variar aí de seis meses a um ano, pelo menos. É interessante fazer essa limpeza e substituição dessa, tirar a velha e colocar uma nova. Ok, agora vamos dar uma dica para o pessoal quanto a ferramental. Estou vendo aqui o seu laboratório, o seu tem uma ferramenta aqui que eu não vou saber nem falar o nome, nem sei de onde vem essas ferramentas da NASA, mas um técnico de refrigeração que está fazendo reparo no campo. Tem alguma ferramenta que seria muito útil ele ter no campo para poder dar o diagnóstico? Olha, o multímetro, você ter um multímetro e saber utilizar o multímetro é fundamental, a utilização do multímetro. É necessário um analógico ou digital mesmo? Não, com o digital dá para trabalhar sem grandes problemas, apenas precisa saber utilizar. Você consegue fazer medições de tensão alternada, de tensão contínua e de resistências, você consegue verificar os sensores, você consegue até alguns erros de comunicação, continuidade, fusíveis, alimentação da máquina, alimentação dos sensores. Tudo isso são testes que você consegue fazer somente com o multímetro em campo. Um multímetro do tipo True RMS, ele agiliza esse processo de medição, dá mais precisão ou não há necessidade assim para o técnico do dia a dia? Não, hoje em dia, acho que quase todos os multímetros que são vendidos hoje são True RMS. True RMS ou não True RMS não faz diferença na prática para usar nenhuma. O True RMS na corrente alternada, quando você vai medir, é que ele tem um diferencial. O True RMS ele consegue medir com mais precisão a corrente alternada do que um multímetro que não é True RMS. Em função hoje, como a gente tem muito equipamento eletrônico, eles sujam muito a rede elétrica. E aí o True RMS tem a capacidade de levar isso em consideração para te dar uma medição mais correta. Mas acho que hoje todos os multímetros já são True RMS. E no inverter mesmo, a maioria das medições nossas são em corrente contínua, né? Contínua. A grande maioria? A grande maioria você vai trabalhar em contínua. Então, técnico, ferramenta para o dia a dia é multímetro convencional mesmo, não precisa nada de mais. E aí conhecimento. Quanto mais você aprender a ferramenta, mais esse instrumento, o multímetro, melhor vai ser a desenvoltura em campo. É fundamental. Eu percebi aqui, Sr. Ernesto, que não para de chegar cliente para trazer máquina ou para poder retirar a placa. Então, existe uma demanda muito grande, uma necessidade, uma carência de profissionais de reparo de placa no mercado. Eu que sou da área comercial, faltou muito técnico e comercial, mas estou vendo que falta muito também para... E é residencial. Eu trabalho estritamente com residencial e máquinas pequenas, geralmente abaixo de 60 mil. Eu não abro para máquinas grandes e tal. E você vê que a demanda, mesmo assim, é gigantesca. Eu não consigo ampliar esse leque de produto. Uma... Passa para o pessoal aí. Uma média, por exemplo, de reparo de uma placa. A média de reparo de um conserto, de uma placa inverter, de condensador, aqui o cliente vai pagar entre R$350 e aí para cima, pode chegar... Depende da placa, pode chegar a R$1.000, R$2.000, R$3.000. O senhor falou em trabalho na linha residencial, mas eu vi que chegam equipamentos aqui multi. Então, é considerado também... Ainda é considerado como residencial, porque estão em residência, mas aí já são realmente equipamentos mais caros, né? Realmente... Entendi. São equipamentos mais caros, mais complexos, tanto a parte do diagnóstico quanto a parte do reparo. Isso. Mais demorado, leva mais tempo, né? Uma das coisas que é mais cara dentro de um conserto é a própria mão de obra, né? Mão de obra é complexa. Agora uma pergunta. Então, o técnico que vai começar a fazer os seus primeiros reparos, né? O Luizinho ali, ó, ele já faz algumas coisinhas, curioso, que está gravando para mim, é curioso na parte eletrônica, né? Quais são, além dessas ferramentas, quais são as ferramentas fundamentais que o cara pode começar para poder fazer os primeiros reparos na bancada de placa eletrônica? Eu percebi que o senhor tem compressor inverter. Sim. Preciso ter um compressor inverter? É muito importante. Muito importante. A função da placa é acionar o compressor. Então, precisa. Aos poucos, ele vai adquirindo um compressor de cada marca para poder... Sim. Olha só a quantidade de compressores que tem. Com o tempo, você chega lá. Então, compressor inverter. Motor BLDC é fundamental ter, né? Motor BLDC. A gente tem aqui sempre alguns, também é fundamental ter. Esse é para LG, Samsung, Fujitsu. Motor BLDC. E além dos motores, sensores. É preciso ter os sensores? É importante. Eu sempre procuro ter, porque o que acontece? Cada sensor sempre tem um conector diferente, né? Então, eu procuro ir adquirindo, para quê? Para ganhar velocidade no conserto. Você já tendo o conector, você rapidamente, você já monta na bancada para fazer funcionar. E aí, é possível utilizar resistores para bancada, né? Para a gente fazer uma substituição, um potenciômetro. Mas tudo isso aí já demanda um pouco mais de tempo na bancada. Você tem que soldar fio, tem que ajustar o valor. Então, se você puder adquirir, que não é um custo muito alto, também ao longo do tempo, você vai tendo uma gama. Eu acabo que tenho uma certa quantidade razoável deles, para que a gente possa ganhar velocidade, né? A gente vai fazendo. Bem, senhor Ernesto, muitos dos materiais que eu vi aqui... Mostra isso aqui, por favor, essa ferramenta aqui. O senhor consegue essas ferramentas no Brasil ou algumas precisa importar? Algumas dessas ferramentas, alguns desses medidores? Tudo isso aí a gente encontra no Brasil sem problema nenhum. Só que o valor é um pouco mais alto do que quando a gente importa, né? Hoje a gente tem a possibilidade de fazer a importação. Então, a gente consegue um preço melhor, muitas vezes, né? Show de bola. Agora, passa um recado aí para os técnicos do ar-condicionado. Para eles buscarem, né? Cada vez mais conhecimento para conseguir dar um diagnóstico. Porque eu tenho certeza que muitas das placas chegam aqui e não tem defeito nenhum, né? Tem bastante, bastante. Tem uma média bem alta, realmente. Existe uma dúvida. E isso demanda tempo, né? O instalador perde tempo, né? Gasta dinheiro, né? Condução para lá, deslocamento e tal. E aí chega aqui e não tem nada, né? E o cliente está esperando e tal. Isso é ruim, realmente. É importante que se tenha bastante conhecimento. E aí é estudar, né? A gente tem cursos aí que a gente também ministra, né? Que a gente tem aí na internet, o Lógica do Inverter, né? E aí ele dá uma boa noção. Ela mostra lá toda a parte eletrônica, mostra todos os periféricos, parte por parte. Se você souber muito bem como cada periférico funciona, já é um adianto bastante grande. E como você faz para identificar se ele está com defeito e como você faz, muitas vezes, até para ludibriar a máquina para funcionar sem aquele... Isso é interessante. É, a gente consegue fazer funcionar sem o motor BLDC, aí você consegue verificar o restante, a gente consegue fazer funcionar sem um sensor propriamente. Você pode utilizar um resistor, um potenciômetro. Isso tudo é ensinado no curso, né? Ah, então Lógica do Inverter é o conhecimento lógico, né? Para que ele entenda como funciona tudo e como fazer os principais testes. E também como criar soluções para conseguir fazer a máquina rodar e ter realmente uma certeza de se o problema é aquele componente, ou se é a placa, ou se é um periférico, o compressor. Exatamente. Isso que a gente procura ensinar nesse curso. E aí você fez a identificação, não, realmente é placa? Beleza, aí tem que levar a placa para a gente fazer a manutenção. Seja aqui ou em qualquer lugar desse Brasilzão, que está faltando técnico também de eletrônica, né? É, show de bola, Sr. Ernesto. Obrigado aí pelo seu tempo. Eu que agradeço, Liana. Com certeza aí já teve umas duas placas que deixaram de ser identificadas aqui por causa desse vídeo. Vamos correr, pessoal. Agora para procurar mais novidades aí do segmento, mostra só a quantidade de placas, rapaz. Tem placa para tudo quanto é buraco. Se a gente abrir uma portinha, cai uma placa. Se a gente vai no banheiro, tem placa. Todo lugar tem placa. Faltou uma perguntinha aqui, Sr. Ernesto. Além de conhecer sobre placa, o senhor também tem o conhecimento do ciclo de refrigeração para poder fazer esse reparo? Ciclo básico da refrigeração. Eu sou técnico de eletrônica há mais de 40 anos. E quando eu entrei para essa área, eu realmente, no início eu até achei que dava para trabalhar bem sem saber. Mas com o tempo eu descobri que a gente tem que também aprender refrigeração. É bastante importante até para entender a linguagem do instalador, do refrigerista, do mecânico, o que é que ele está reclamando para que a gente consiga fazer a associação com a parte eletrônica. Então é fundamental saber refrigeração, ciclo básico da refrigeração, pelo menos. Show de bola. Então obrigado, Sr. Ernesto. Esse foi o vídeo direto da loja Decol Eletrônica, aqui em São Vicente, na Baixada Santista. A loja onde a gente recebe mais de 30 placas diariamente para fazer reparo. E Sr. Ernesto, que tem uma quantidade enorme de técnicos, já são parceiros aqui da loja, que já trazem os equipamentos. E está faltando hoje profissional para reparo de placa inverter. E cada dia mais vai faltar mais, porque os equipamentos cada vez mais estão sendo substituídos, está entrando mais inverter no mercado. E cadê os técnicos preparados? Sr. Ernesto aqui, eu já bati um papo com ele, ele ainda não conseguiu contratar um ajudante para ele aqui, um outro, na verdade não é ajudante, um outro técnico, para poder fazer reparo também aqui na bancada. Sem dúvida, é bem difícil, é bem difícil. Porque isso é um conhecimento bastante específico e relativamente novo. E o pessoal que é da eletrônica, por exemplo, quase não conhece esse segmento. E quem é da refrigeração não tem conhecimento nenhum da eletrônica. Então vai demandar um tempo de estudo, de aprendizado. Então é demorado. Vai chegar o dia, mas demora um pouco. Show de bola. Então fica atento, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, que vão ficar alguns links, inclusive o do Logica de Inverter. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.